Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje temos os favoritos do mês de janeiro. No entanto, este mês de janeiro vai ter muitos favoritos e vocês vão notar que o padrão é muitos favoritos de lábios porque eu fui de viagem, como vocês sabem, em dezembro e não houve favoritos do mês em dezembro. Normalmente em dezembro é sempre o único, único dos meses que eu salto os favoritos do mês porque tenho sempre os favoritos do ano para fazer. Então acho que já fica um bocado demais ter os favoritos de dezembro e ainda ter os favoritos do ano, então eu salto sempre. No entanto, eu em dezembro usei imensos produtos de lábios e tenho muitos favoritos que vieram desde dezembro até agora, mais os de agora. Portanto, meus deus favoritos de janeiro e esta foi uma introdução gigantesca para vos dizer que temos um boeda de produtos de lábios tanto de janeiro como de dezembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar. Ora então, o primeiro favorito é o Wild, esta parte tem parceria com eles, eles são os queridos como sempre e é não só uma marca que eu adoro, como é uma marca com quem eu adoro fazer parcerias porque, pá, eles são ótimos. Eu agora tenho estado, o meu favorito do mês é o gel de banho, eu tenho estado a experimentar o novo Shower Gel, que já não é novo, na verdade é de setembro e eu sou agora mais no fim de 2023 é que eu recebi aqui em casa e agora é que eu tenho estado a experimentar. Bem, tem a case, vocês basicamente funcionam exatamente como as dos outros anos, compram uma case que é de alumínio, podem personalizar com o vosso nome ou não e já tem tipo o design de boeda de giros e depois é só comprarem, eu agora não vou abrir, é só comprarem o refill e tem lá dentro o cheiro, tipo o gel de banho com o vosso cheiro. O gel de banho, eu devo dizer, o que eu tenho é o de menta e aloe vera e vocês vão dizer Rita, tu não há de vez aloe vera? Pá, quando eu vos digo que este gel de banho cheira a um híbrido entre melancia e melão, vocês não acreditariam porque menta e aloe vera, tipo, não tem nada a ver, mas tem um cheiro bué frutado, bué fresco que eu adoro, eu adoro melancia e tem vibes, tipo, não é exatamente melancia, mas tem umas vibes de tipo melancia, melão, embora seja a Wild vai ver isto e vai dizer tipo, o que é que estás a dizer, menta e aloe vera. Pá, a combinação faz-me lembrar melancia e eu adoro cheiro, faz umas por mim é muito fixe, deixa o corpo super macio e super lavado, gosto de bué. Estou a adorar o gel de banho, mas eu estou a gostar principalmente do cheiro, apá, eu gosto da cena de ser, porque eu gosto de bué gel de banho, tipo, embalagens grandelhonas de plástico que depois, tipo, deito fora e... É um bocadinho menos de culpa, quero-vos mostrar, no entanto, porque acho que isto faz todo sentido, embora eu não precise de mais cases, e esta case, que é a nova de edição alimentada de Dia dos Namorados, esta vai para um de vocês, portanto, digam-me mais que nos comentários gostavam de receber uma case gratuitamente, é tipo giveaway flash, muito rápido, que eu vou fazer aqui no vídeo, e eu envio para uma de vocês, uma ou um de vocês, esta case, que é a nova case, agora para o Dia dos Namorados, tem a nova case, que é esta dos corações, e tem também o novo shake, que é o rose petal, portanto, que há de ser mais rosas, floral, etc. Eu estou bem feliz, porque finalmente trouxeram de novo o meu shake favorito do ano de 2023, que foi o Oceanist, que é aquele cheiro a oceano, agora está à venda, eu acabei de ver, antes de gravar o vídeo, e eles têm, tipo, à venda normal. E a case, devo dizer que agora as cases são mais simplificadas, antigamente as cases, que ainda é esse lado tem o WhatsApp, as cases, depois quando vocês acabavam o refill, vocês tinham que puxar tudo para baixo, rodar tudo para baixo, para vir até cá abaixo, carregar nos botões de Ladex, e só depois é que conseguiam puxar, e agora as cases já não vão ter botões, como veem, esta já não tem botões nenhum, mas para além de ser um bocadinho mais compacto, acaba de ser mais fácil de utilizar, porque é só literalmente puxarem para trocarem o refill e voltarem a pôr, não tem aquela complexidade toda de virar para baixo, carregar nos botões, blá 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 blá, pronto. Acho que fizeram bem a simplificar isto, porque havia muita gente desse lado que não sabia como é que havia de trocar o refill, porque depois não dava se não puxassem tudo para baixo e não carregassem nos botões, portanto, olha, esta vai para uma de vocês, já sabem que tem o meu código novo, Rita 2024, que dá os 20%, desconto em tudo no lado, o código vai mudando, neste momento, pelo menos até ao fim de Fevereiro, creio que será este, ou até início de Março será este, e pode utilizar tanto nas cases, como nos shower gels, como nos refills. Temos aqui um produto de, é tipo, os únicos dois produtos, aliás, são dois produtos tipo skincare, digamos assim, e depois é tudo make-up. Estes dois produtos, este eu acho que mencionei, eu por acaso acho que já mencionei os dois, este mencionei nos favoritos do ano de skincare, que é, pá, custou-me um bocado, eu não me mencionei logo, eu estou a utilizar isto desde novembro, porque isto veio num calendário de evento, eu acho que foi no da Look Fantastic, e eu estou a utilizar desde novembro, e tenho mandado a aguentar a não mencionar logo isto, porque queria mesmo ter a certeza que era bom, e é bom, é boia de cara. Eu lembro-me perfeitamente quando chegou o calendário de evento e eu vi este produto e fiquei tipo, oh my god, eu tive a olhar para este produto na Cefra, vocês conseguem comprar isto, pelo menos nas Cefras, eu sei que há, que é da marca Grandelash, e é a Grandelash MD Lash Enhancing Serum, isto é carota, eu lembro-me na altura ter visto fisicamente na Cefra do Chiado, e rondava os 60, 70 euros, e eu pensei, meu Deus, é tipo, muito mais caro que o The Ordinary, certamente não será melhor, é muito melhor. Tipo, eu adoro o The Ordinary, mas este é, pá, é diferente. Tipo, as minhas pestanas, desde que eu comecei a utilizar isto, e foi tipo, logo, passado, pá, em um mês, um mês e tal, eu estava a notar que as minhas pestanas estavam muito longas, longas, farfalhudas, acima de tudo longas, mas farfalhudas, então me caí pouquíssimas pestanas, e eu acho que as minhas pestanas nunca tiveram tão grandes como estão agora. E só pode ser deste sérum, porque eu não estou a utilizar, eu agora estou a utilizar também uma máscara de pestanas nova, mas, tipo, eu estou a utilizar esta máscara de pestanas há, pá, e duas semanas, eu já estou a ver isto, estas melhorias nas minhas pestanas, desde meados de Dezembro, portanto, já. Este sérum, se puderem e se quiserem gastar o dinheiro, não é algo barato, mas eu não estou a considerar mesmo de... da boca para fora, é mesmo uma... foi mesmo uma melhoria nas minhas pestanas significativa que eu vi, muito significativa, isto vem assim, é um sérum que vem assim num pincel, parece pincel de eyeliner, é completamente transparente, e eu só meto à noite, estou a meter à noite, depois pôr os meus crentes todos, fazendo minha skincare routine toda, tiro as lentes de contacto, depois passo isto como se fosse eyeliner por cima das pestanas, e meto também por baixo, portanto, ou seja, como se fosse tipo quando metem o eyeliner na linha de água de cima, e como se fosse tipo um eyeliner por fora, na pálpebra. Às vezes também meto em baixo, embora às de baixo, eu não costumo aplicar muita máscara de pestanas em baixo, porque borra-me sempre, portanto, tipo, também não faço questão que fiquem tipo bueda grandes, sabem, mas acima faço questão, então, pá, está mesmo... é uma grande diferença, vale todos os cêntimos, acho que ainda nem a meio vou, porque ele continua muito pesado, e já lá vão pelo menos dois meses e meio a utilizar, e de gostar mesmo muito. Outro produto que eu também sei que já mencionei, e consegue-se ver que eu tenho estado a adorar, é este Petit Fé Super Seed Link Oil, isto eu vi no... não sei se estão vendo no Instagram do Stylevana, eles a dizerem que isto era considerado um dupe daquele produto bué famoso da marca Gizu, aquele Honey Infused Lip Oil, vou pôr esse produto aqui, eu tenho o óleo de cabelo e gosto de bué, e o de lábios, eu andava para experimentar, andava naquela dupe, não preciso, não preciso, não preciso, mas como é caro, a pessoa fica um bocado tipo, aí eu tenho bué de cenas do género, não vou estar a gastar, eu não sei se o meu tipo é caro, não sou separado, não estava a justificar na minha cabeça, e depois vi este, que era, lá está, coreano, Stylevana, muito mais em conta, bué de aparecido, eu pensei, e é muito mais barato, portanto vou fazer uma encomenda de Stylevana em Mandevir, oh my god, é tipo, agora põe o outro de parte, não consigo comparar, porque eu nunca experimentei o outro, mas isto é, eu acho que pus um bocadinho de blush a mais, perdoem-me, já estou naquilhada a muitas horas, cheguei a casa, retoquei-me e agora de repente olhei para o monitor e acho que estou com um bué de blush, este óleo, voltando ao óleo, é genial, só tenho pena do aplicador, o aplicador atrofia-me um bocado, aquele formato bom para abraçar o lábio, que faz assim tipo, este formato, ou seja, fazem assim, ele deita mesmo nos lábios, mas é de silicone, então, não sei, eu não acho muito a pior deste aplicador de silicone, eu acho que preferia se fosse tipo, em pincel, ou uma esponjinha, por exemplo, o Gloss Aura da Helena Coelho, tem o mesmo género de aplicador, mas é tipo esponjinha, tipo, aplicador de esponja, e acho muito mais agradável do que este silicone, estranho, mas o óleo é top, o preço é top, o óleo é maravilhoso, tem um saborzinho cheirinho a mel maravilhoso, deixa os lábios bem hidratados, tem um brilhinho muito bonito, e eu tenho há menos de um mês, ok, chegou na primeira semana de janeiro, e já gastei isto tudo, que, tendo em consideração a quantidade de produtos que eu tenho para hidratar os lábios, desde bálsams, óleos, lip masks, etc, é top, 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 portanto, se querem um bom lip oil, que seja transparente, não tem qualquer tipo de cor, tem um bom cheirinho, sabor a mel, e hidrata altamente os lábios, este é the absolute best. Dois produtos de pál que quero falar, este aqui é quase tipo um menção honrosa, eu vou falar disto mais em breve, num vídeo de dupes, porque, esta base eu comprei quando fui a Nova Iorque, já não sei se não foi há 4 ou 5 anos atrás, eu acho que foi há 5 anos atrás que fui a Nova Iorque, eu comprei esta base lá, na altura tinha acabado de sair, e estava tipo, na berra, só havia lá, não há por cá na Europa, e agora vocês dizem, para que estás a falar dela? porque eu estou viciada nela, e percebi-me rapidamente, que estou viciada nela, porque ela é a boeda parecida, a uma mais cara, é que eu também sou muito viciada, e falo muitas vezes aqui no canal, estou a tentar acabar com esta, se vocês viram o meu vídeo de 12 produtos para terminar, este é o meu projeto para acabar, e ela já não tem muito, mas eu percebi-me que ela é muito parecida, à Beautiful Skin da Charlotte Tilbury, e eu tenho, lá está, eu saltito muito entre a Charlotte Tilbury, e esta, esta tenho que estar a utilizar mais agora, porque lá está, quero acabar com ela, e já é mais antiga, 24 Hour Infallible Pro Glow da L'Oreal, as Infallibles, pá, são sempre boas da boas, a matte é excelente, a fresh wear é excelente, também havia uma que era a Total Cover, que também era boas da boa, um bocado de cobertura, há mais para o meu gosto, mas também é muito boa, e esta Pro Glow, lá está, uma duração excelente, é que eu estou a utilizar hoje, e eu apliquei-a, sei lá, para aí às 11 da manhã, são neste momento 22h44, no lie, 22h44, vejam só as horas, e portanto, eu só retoquei, pus agora um bocadinho de pó, para aí há umas duas horas, e cá está, tipo, ela aguenta a boeda bem, mas tem um glow sempre muito bonito, agora está com menos glow do que parece, porque eu apliquei um bocadinho de pó, mas é mesmo muito boa, e é a Beautiful Skin da Charlotte Tilbury, e dei aspas, e lá está, eu tenho utilizado muito, uma ou outra, e achei que tinha que falar, porque lá está, este tipo de bases, ótimas, e são bases, tanto esta, que não dá para comprar, portanto, passemos à frente, tanto esta como a da Charlotte Tilbury, são bases que, por muito que tenham aquele aspecto de glow muito bonito, também duram muito bem numa pele mista oleosa, e também fazem com que uma pele mista oleosa, tenham um aspecto de glow, sem ser oleoso, que é uma mais-valia e álcool, que eu adoro ver. E depois ainda em produtos de pele, tenho utilizado muito este produto, que é da Make Up For Ever, eu só o testei, mas não sei quando é que testei isto, mas não foi há muito tempo, este produto deve ter, não sei, eu acho que testei antes de ir para o Japão, este produto, portanto, deve ter um esital, dois, no máximo, na loucura, que é o Concealer Novo da Make Up For Ever, o HD Concealer, o Novo HD, meu Deus, eu lembro-me perfeitamente, em Julho, acho, ou em Julho ou em Agosto, mas estou até mais encaminada para Julho, em que fiz aquele vídeo de yes or no, e vi que tinha saído esta nova fórmula de HD Concealer, e eu lembro-me perfeitamente, e eu disse, é pá, mais um HD, tipo, eu já tive, tipo, dois antes, entretanto, houve um no meio que eu não tive, e agora esta é, tipo, a quarta fórmula que eu conheço, e que apanhei de Make Up For Ever, HD Concealer, e eu estava bem naquela, tipo, pá, não há muito mais que possam mudar, sabem? E agora experimentei este, e tenho andado bem viciado, aliás, como vos disse, tem menos de dois meses, e olha onde é que ele já está, aqui no tubinho, só que é que este foco, estão a ver que está, tipo, por aqui, mais ou menos onde estão as letras, é bué para Concealer, principalmente, para a quantidade de tempo que ele tem, pá, quase um terço que eu estei, entretanto, pá, é ótimo, é muito melhor do que todos os outros HDs, que eu alguma vez experimentei, porque é que isto tem mesmo de bom, e diferente na minha coleção, eu acho que é dos corretores mais naturais, que eu tenho neste momento, sem ser, tipo, sem ser uma perda de tempo, é que imagina, há corretores que são tão naturais, que é tipo, para quem é que eu estou a aplicar sequer, mas este é, está quase a chegar a essa fase, do para quem é que eu estou a aplicar sequer, mas não está nessa fase, é para quem quer uma coisa ligeira, fininha, hidratante, e, tipo, imperceptível, sem ficar nem seco, nem bué hidratante, nem ter muita cobertura, nem, tipo, bué pouquinha, eu não vou te explicar, é fino, é tipo, transforma-se em água, na pele, é bué da estranha, é mesmo, top, se querem algo muito leve, que não agarra muito aqui nesta zona, não vai ter uma cobertura, wow, se têm, tipo, uma olhada bué pesada, não vai ser suficiente, se calhar, para vocês, mas se querem algo que, dá uma iluminada, uma refrescada, um pouco de, something, something, sem ser too much, é amazing, para mim, isto é o que daquilo da Rare Beauty devia ser, aquele que tem o aplicador de metal, o Brightener, isto é o que esse produto devia ser, top, 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 com boa cobertura, ilumina, fininho, conforto, tudo, amo este produto e tenho que estar a utilizar non-stop, temos que falar de dois produtos de olhos, que eu tenho estado a aturar, principalmente, porque é o look, o meu look on the go do último mês, que é, o Charlotte Tilbury Color Chameleon, eu finalmente encontrei um uso perfeito para este produto, porque, estivemos no calendário de evento, há dois anos da Charlotte Tilbury, e eu pensei, e os Color Chameleon existem, dois produtos, tipo, dos primeiros da Charlotte Tilbury, isso bem-me recordo, e eu amei a cor, porque é, chama-se Golden Quartz, mas não tem nada de dourado, é um verde cá aqui, tem um toque de dourado, é um facto, mas é mais verde cá aqui do que dourado, e é escuro, e eu na altura apliquei na pálpebra toda, e fiquei tipo, isto é boa de escuro para a pálpebra toda, é tipo um smokeyable intenso, a duração boa é boa, sabem, numa pálpebra oleosa, mas tipo, não era o género de produto que eu gostaria de utilizar, em toda a pálpebra, sabem, e como tem muito pigmento, também não dava para ficar, tipo, suave, translúcido, e depois experimentei aplicar isto com um eyeliner, tipo, assim, como tenho hoje, só que o dourado já está tipo, a boa da tempo, fazer assim, uma linha bem grossa, por cima das pestanas, sem precisão nenhuma, e passar com um pincel, e fazer só, frente e trás, frente e trás, frente e trás, para ficar meio esfumadinho, e este tem sido o meu look on the go no último mês, isto, assim, exatamente como eu fiz hoje, e a máscara de pestanas vive, amazing, tipo, eu amo esta máscara de pestanas, amo o efeito que ela dá, não é, lá está, já, como vos disse no vídeo de primeiras impressões, não é a máscara que dá mais bom que alguma vez experimentar, mas é uma máscara extremamente construível, tem uma escova que eu gosto muito, e acima de tudo tem uma excelente duração, e lá está, estes dois produtos prezam, principalmente, não só pelo look que dão, que eu gosto deste look assim, e é simples, e é peda rápido de fazer, e parece que me esforcei imenso, mas acima de tudo, o que eu gosto destes dois produtos, e desta combinação, e por isso é que tenho utilizado imenso, é que são, smudge proof, não dá, não borra, mesmo na palma mais oleosa como a minha, eu não preciso de aplicar a primer, não preciso de retocar, não nada, porque esta máscara não borra, e este, este color chameleon também não borra, eu ponho estes dois produtos, lá está, há 12 horas atrás, como fiz, e, está-te intacto, até esta hora, quase 11 da noite, amo estes dois, amo, amo, amo profundamente, e sabem que, agora, que aproveitei, este lápis, como deve ser, ainda namorado mais color chameleons, da Charlotte Tilbury, para utilizar para este mesmo propósito, porque estes lápis têm uma duração, estes lápis sombras e vidros têm uma duração inigualável, enfim, temos produtos de lábios, então, como vos disse, eu tenho utilizado muito o Patisserie, se viram lá estar os 12 produtos para terminar no ano, sabem que eu ando viciada outra vez no Patisserie, claro, isto é só uma menção ao rosa, este produto, infelizmente, esta cor, deste batom da MAC, já foi descontinuado há uns anos, por acaso, não sei se foi há uns anos, ou se foi tipo há um ou dois anos, anyway, são há alguns anos, era o meu batom favorito, tipo nude, de todos os dias, de há mil anos atrás, eu acabei tipo com um ou dois, entretanto, soube que eles iam ser descontinuados, comprei dois ou três, pronto, tenho estado a utilizar muito, está no meu projeto para terminar, e tenho utilizado constantemente, durante o janeiro, já não tenho muito, mas bem, este não dá para vocês comprarem, portanto, é só uma menção ao rosa, outro produto que eu tenho utilizado muito, não tanto agora já, é o que eu tenho hoje, por acaso, mas se vocês virem, este produto, eu recebi o aqui, mesmo antes de ir para o Japão, e ele veio comigo para o Japão, e estou a ver, este foi daqueles produtos, que eu utilizei constantemente no Japão, que é o NYX Fat Lip Oil, e no caso, este é o tom, Follow Back, que é este tom, assim como viram, o dourado bronze, muito bonito, que eu tenho, eu tenho só um bocado, por acaso, isto como dá aquele pauty look, aquele juicy lip, bué glossy, bué oily, bué grande, sabem, e eu fiz um bocadinho de overline, com o lápis de lábios, eu acho que até ficou um bocadinho, ficou um bocadinho demais, para o que eu gosto de utilizar, parece que tipo, pus alguma coisa nos lábios, e não pus, mas pronto, estes óleos, que são mais um gloss, do que um óleo, está ali no meio, embora eles se chamem óleos, eu acho que ele tipo, puxa um bocado para o gloss, são boeda confortáveis, hidratam muito também os lábios, eu no Japão, não levei bálsamo de lábios, e isto andava-me a safar, a abravar os lábios secos, mesmo depois tipo de avião, 14 horas, tudo, isto safa um bobo em os lábios, tem uma corzinha, especificamente esta cor, vocês têm outras cores, esta corzinha tipo bronze, dá um tonzinho aos lábios, sem ser tomates, e é bem confortável, que eu gosto muito, hoje eu vou botar aqui um bocadinho demais, estão a ver, dá logo aquele brilhinho, aquele brilhinho de jus, e aqueles lábios, bué pauti, e parecem bué grandes, e tem um cheiro, sabor amazing, estes são ótimos, e são muito em conta, e tem várias cores, e depois, outros produtos que eu levei para o Japão, e também tenho utilizado de bué cá, eu já falei deste, várias vezes, durante o ano de 2023, e este, eu comprei mesmo antes de ir para o Japão, e utilizei lá 1000, Nars, eu amo esta marca, e agora, a noitinha para experimentar os novos em lápis, que eles têm, vou por aqui, eu acho que vou encomendar o Dragon Girl, que é um vermelho que eu tive há muitos anos atrás, nos soft matte lip pencils, e agora há nestes novos, nesta nova fórmula, e o Dragon Girl também é um daqueles, é um daqueles vermelhos que a Taylor Swift gosta muito, portanto tipo, bué Swiftie, anyways, para dizer que a Nars faz produtos de lábios maravilhosos, os audaces lipsticks são ótimos, os matte lip pencils são ótimos, os antigos, Audacious, isto não é Audacious, estes são os Thunder, como é que isto se chama? Power Matte, não tem nada a ver, os Power Matte lipsticks também são ótimos, e eu adoro, este já vos tinha falado antes, que é o Tom Thunder Kiss, que eu até acho que testei aqui no canal, vocês aplicam tipo em barra, deixam-nos secar durante um minuto, e é como se fosse tipo um liquid lipstick, em termos de sensação e tudo, e não transfere, vocês beijam, beijam, beijam a boca, comem tudo, não transfere, não sai, não desvenece, não nada, embora seja em barra, ele comporta-se como um liquid lipstick, sem secar os lábios, que é fixe, entretanto, eu percebi-me que esta cor, que é a best seller, que é a cor American Woman, havia num packaging de edição limitada, a Natália decidi encomendar, e uso imenso, eu até acho que gosto mais desta cor, do que da Thunder Kiss, sempre gosto das duas, este é o American Woman, lá está, tem a cor este packaging de edição limitada, tem com o packaging normal, e é um bocadinho nada mais nude, e é muito, muito bonito, e tem sido um vício, é tipo, não é nude transparente, tipo desaparência dos lábios, é aquele nude tipo, a cor dos meus lábios, mas um bocadinho melhor, um bocadinho mais rosado, e um bocadinho mais acastanhado, mas que não sai por nada, e estes são ótimos, recomendo vivamente, se querem um batom de barra, que não transfere o dia inteiro, e pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, como sempre, quer saber em baixo nos comentários, os vossos favoritos, de beleza do mês de janeiro, deixem-me um pelo menos, em baixo nos comentários, e se vocês comentaram algum destes produtos, digam também em baixo nos comentários, se concordam comigo, ou não concordam, espero muito que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal, e até o próximo vídeo.